Crime Ambiental, autor José de Rosa Maria Angelino Pará cai derrubado pelo homem no meio da floresta O cacique com medo não protesta que se for reclamar é fuzilado O Ibama sem êxito tem lutado, só não vê a bancada federal Que o maior patrimônio mundial de pedaço em pedaço vai embora A floresta amazônica geme e chora por ser vítima do crime ambiental Fazendeiro que ama, cria gado, corta cedro, madeira de primeira Pelo ferro da máfia da madeira o Brasil está sendo desmatado Lá em novo progresso tem tombado muitas árvores de marca especial Quem criou o planeta odeia o mal, quer ver Deus se zangar? Devaste a flora, a floresta amazônica geme e chora por ser vítima do crime ambiental Escondido no mato tem olheiro pra poder vigiar e dar notícia Quando vem o Ibama e a polícia ele faz avisar do madeireiro Andiroba e pau-ferro por dinheiro são vendidos sem ter nota fiscal Se por lei traficar é ilegal, quem trafica só faz o que piora A floresta amazônica geme e chora por ser vítima do crime ambiental Quando tomba uma maracateara, muitos galhos de outras árvores toram Animais na floresta se apavoram e um pranto de Deus rola na cara Espantada no rio a capivara, nada a fundo fugindo do local Quem desmata e polui pelo real, a desgraça real enxerga agora A floresta amazônica geme e chora por ser vítima do crime ambiental Tem quem corte, mas falta quem floreste Pra fazer linha, porta, mesa e cama A madeira do sul que o povo chama vem do norte direto pro nordeste Tem ladrão de madeira que investe para ter num miolo florestal Serraria equipada e pessoal pra vender jatobá de tora em tora A floresta amazônica geme e chora por ser vítima do crime ambiental